Ai que bebê mais gostoso, olha o sorriso, ele é muito lindo esse branquelo, ele fica fazendo gracinha, adoro uma birra pra gente pegar, né? Fala, fala pra eles, eu sou muito birrento, eu sou pinga-fogo, eu tô quase arrastando, tô quase também andando, eu quero andar de uma vez, mas eu tenho que arrastar primeiro, bebê gostoso, me dá tchauzinho pra eles, tchau, eu quero sair, eu quero arrastar, mas eu não tenho idade ainda, hoje eu tô fazendo sete meses, eu tô fazendo sete meses, mas eu ainda não sei arrastar, tô quase, eu fico tentando subir na minha mãe, pra ver se eu fico em pé, mas eu não consigo, ela fica tentando levantar, sabendo, não sabe arrastar, não sabe levantar sozinho assim, e fica tentando, bebê mais foguento, bebê mais foguento, você vai cair, é o bebê da mamãe, é, dá tchau, dá tchau, dá tchauzinho pra eles, tchau, ó, a Lindinha passou lá na porta e ele olhou, tchau tchau